Olá, vamos falar aqui do nosso inclinômetro aqui que comercializamos, ele é um produto aqui coreano, tá? Na Coreia do Sul aí, você vê que ele é um medidor de ângulos, tá? Este é o determinado medidor de nível ou inclinômetro. É o equipamento destinado, ó, você consegue determinar alturas, medindo inclinações, né? Usando as leis de Pitágoras. Consegue com precisão medir o ângulo de inclinação de tilt ou up tilt. É muito utilizado em sistemas de construção civil, ajuste de antenas parabólicas, antenas, painéis de sistemas celulares, tá bom? E com alta precisão. E a vantagem deste daqui em relação ao outro, que ainda tem a base magnética, né? Que você consegue colar ele na estrutura metálica e ficar com as mãos livres, tá bom? Tem uma certa inércia aqui pra você ajustar aqui, ó. Uma super precisão, ótima compra aí, tá bom, gente? Você que trabalha em campo aí, ó, ajustando antenas parabólicas, construção civil, e não tem aquela mangueira d'água, né? Um ótimo produto pra você determinar o nível aqui, tá bom? E é isso aí, muito obrigado, um abraço aí, espero que tenha gostado do nosso produto, ó. Inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários aqui, vamos deixar o link aqui exclusivo pra compra aí. Com frete grátis e o frete combinar aí, que você paga. Muito obrigado, um abraço aí, até a próxima aí. Valeu aí. Valeu aí. Valeu aí. Valeu. 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 nä tahodá. E aí E aí VFireicio E aí Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.